Amigo deus, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Papai G, olha uma casinha da árvore, ai Papai G, eu vou subir essa casinha da árvore Mas Homem-Aranha, será que tem algum caramal lá? Não, não tem caramal não, vamos subir a casinha da árvore, vamos subir Mas você é muito grande Eu sou grande? Eu não posso ir? Não, porque você é muito grande E o Homem-Aranha? O Homem-Aranha também, porque ele é pequeno Ih, eu não posso? Eu sou o Coringa, eu vou subir a casa da árvore, eu posso, eu sou o Coringa O quê? Oh, Papai G, o que esse Coringa tá fazendo aqui? Eu vim atrás de você, eu vou pegar o Papai G, não! Ai, Coringa, não! Eu vou pegar ele, peguei ele, eu vou prender ele na casa da árvore Olha a casa da árvore, não! Eu venci, tudo bem? Não, eu sou o Papai G, eu sou o Papai G, eu sou o Papai G Só que você é muito grande Sou grande, não! O Coringa ali, ele quer te pegar O quê? Deixa eu salvar você! Eu vou salvar você, o Coringa, eu preciso salvar O Coringa entrou aqui, o Homem-Aranha precisa salvar, o Homem-Aranha precisa salvar Deixa eu entrar, filha Não, você é muito grande Ah, o Coringa, ele vai pegar você! O quê? O Coringa na mão da minha filha? Não, daquele! Daquele! Ah! Agora eu vou dominar a casa da árvore! A casa da árvore vai ser minha! Ah, entrei na casa da árvore! Oh, a casa da árvore! O quê? Eu sou o Homem-Aranha! E eu sou o Papai G! Oh! Aqui fora da casa da árvore! Não, o quê? Eu sou o Coringa! O quê? O Homem-Aranha é quê? Não! Ai! Homem-Aranha! Ah! Peguei o Homem-Aranha! Ah! Agora o mal vai vencer! Ah! O quê? Ah! Você jogou o Coringa! Joguei o Papai G! Homem-Aranha! Vai reger! É que eu acabei de acordar! Cadê esse Coringa? Eu estou aqui! Ah! Mas você vai perder! Peguei ele! Ah! Peguei você! Ah! Ele me pegou! Ah! Agora você vai pra cadeia! Não! Não vou pra cadeia, não! Olha, amiguinhos! Uma casa da árvore! Olha! Uma casa da árvore! Ah! Onde é a cadeia, Papai G? Não! Eu não vou pra cadeia! Não! Olha! Filha do Papai G tá subindo! Ah! Filha! Onde é a cadeia? Tem cadeia aqui? Tem que ter cadeia! Olha! Olha! Um lago! Tem um lago lá que a gente faz pescarem! Ah! Eu vou pescar! Não! Pescaria é só pra criança boazinha! Não! Ah! Eu vou atrapalhar! Não vai não! Vai não! Vou te prender! Ah! Cadeia! Filha! Essa casinha pode virar cadeia? Não! Não! Ah! Mas vai ter que ser cadeia! Porque cada mal não pode ficar solto! Não! Ah! Prende ele, amiguinhos! Ah! E olha! O bem sempre vence o mal! 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 Então, achando que o Papai G tá brincando! Ah! O Coringa tá aqui! Ah! Eu perdi! O bem sempre vence o mal! É, Coringa! Não adianta seguir a gente! Porque o bem sempre vence o mal! Ah! Cadê? Ah! Ah! É isso aí, amiguinhos do YouTube! Se gostou do vídeo, clica no gostei e compartilhe! Olha o amiguinho aqui! Tudo bem? Tudo bem? Olha o amiguinho aqui! Olha o amiguinho aqui! Ah! Filha do Papai G! Ah! Filha, quem tá fazendo aqui? Olha a minha filha! Olha! Ah! Filha do Papai G tá fazendo buquê de flores! Ah! Pega a Coringa! Ah! Não! De novo! Não! Eu vou ser preso! Você conhece o Coringa? Vou jogar ela no chão! Você conhece ele? Ele é do mal! E a gente fala assim! O bem sempre vence o mal! Ah! O amiguinho tá aqui! Ah! Filha! Vou jogar o Coringa! Não! Não me joga não! Vai voar! Vai voar! Não! Vai voar! Posso jogar o Coringa? Ah! Ele tem que ser preso! Vai voar! Vai voar! Ah! O Coringa vai voar! Ah! Vai voar! Ah! Eu não sou a minha heróia! Olha filha! Ah! Ai! 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 Voou! Ah! Voou! Tá preso! Deixa eu descer a escada! Corre mão! Corre mão! Corre mão! Corre mão! Ai! Papai G tá descendo a escada! Ai! Ai! Vai! Vai o Coringa aqui! Ah! O Coringa quer! Ai! Eu voei! Agora você vai ser preso! O bem sempre vence o mal, amiguinho! Se gostou do vídeo, clica no gostei e compartilha! Ai! Papai G a gente tá de feras! Ai! Eu fui preso! O bem sempre vence! O mal sempre vai pra cadeia! Olha! A casa de árvore! Eu nunca tinha vindo uma casa de árvore! Eu também não! Papai G aaaah!